Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que tá aqui, a luz vai melhorar. Olha só... Vamos lá. Acessor de vereador de Vitória preso pela Polícia Federal com quase 170 mil reais. Olha, num país em que se a Lava Jato, o pessoal da Lava Jato já roubou tanto, em que já teve tantos escândalos de corrupção, em que o deputado federal dançava com uma cueca cheia de dinheiro, em que tinha um apartamento lá em Salvador com não sei quantos milhões, em que precisou chamar não sei quantas pessoas pra contar o dinheiro, em um país em que se tem orçamento secreto, em um país em que existe todo tipo de corrupção, pegar um assessor de vereador com 170 mil reais, isso não é nada. O que é 170 mil reais pro vereador? Eu acho que o problema aí é outro, eu acho que o problema, eu não li aqui a matéria ainda, é claro que eu não sou a favor de corrupção, eu só tô traçando um paralelo em relação à corrupção dentro do Brasil. Até parece que todos eles são certinhos, é tudo muito certinho, ninguém nunca passou, nunca teve um escândalo de corrupção no Brasil. Então o parlamentar emitiu nota afirmando que já pediu a exoneração do assessor, que trabalhava no gabinete dele, desde o início do mandato. Agora, se eu fosse bater na porta do vereador Duda Brasil, lá do bairro de Santo Antônio, que eu tenho em casa, que eu gosto muito de Santo Antônio, e que por sinal até hoje tá esquecido pelo tempo e pelo espaço, que é um dos bairros mais antigos que nós temos, se eu fosse pedir uma cópia de Xercos, ele iria me negar. Agora, tem esse cara que tava lá desde o início do mandato. Um assessor do vereador de Vitória, Duda Brasil, União, foi preso na manhã dessa sexta-feira pela Polícia Federal. É uma operação para desarticular uma organização criminosa, voltada para a prática de homicídio, credo. Então, legal, o problema não é os 170 mil reais. O problema é que é uma operação para desarticular uma organização criminosa, voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte legal de arma de fogo. Às vezes, ele dá uma incrementada também para deixar o crime mais bonito. Às vezes, não é nada disso. Às vezes, coitado do cara. O cara não tem nenhuma relação com organização criminosa, o cara não tem nenhuma prática de homicídio e, de repente, o cara só é passivo. Aí, com raiva que ele é passivo, porque ele não é mais ativo, resolveu prendê-lo. E porte legal de arma de fogo. O grupo criminoso é chefiado por um banqueiro do jogo de bicho na casa do assessor parlamentar, Patrick Roja Correia Vieira, localizado no bairro Santo Antônio em Vitória, foram apreendidos quase 170 mil em dinheiro. Olha, esse rapaz, o Patrick Roja, que é uma grande liderança do bairro Santo Antônio, uma pessoa que, por sinal, é muito simpática, entendeu? Eu não sou amigo dele, eu não boto a mão no fogo por ninguém, a gente não deve botar a mão no fogo por ninguém, mas, coitado desse cara. Esse cara mora no Santo Antônio há anos, nunca participou de outras, esteve envolvido em outras, ele foi muito ativo na gestão passada. Né? Do Luciano. Agora, prender o cara, né? Prender o Patrick, o vereador Patrick, o assessor, a liderança comunitária de Santo Antônio, né? Tem que ser algo muito sério. Eu, sinceramente, não estou defendendo, não boto a mão no fogo, não sou amigo dele, não estou dizendo que é mentira, não estou dizendo que é verdade, eu só estou assustado porque ele é uma pessoa muito bem educada, é uma pessoa muito agradável, nunca esteve envolvido com nenhum tipo de corrupção, nunca esteve envolvido com nenhum tipo de ação ilegal, não é? Isso me parece uma certa... Isso me parece uma certa... Persecção aí. Uma armação contra ele. Agora, então ele foi... Vamos terminar de ler aqui. Então, Roger Corrêa Vieira, localizada na... Ele foi pego lá no bairro de Santo Antônio, em Vitória, foram atendidos quase 170 mil reais em dinheiro. Intitulada Operação Maiari, Maiari, sei lá, com os nomes chatos, nomes difíceis, a ação contou com a participação de cerca de 100 policiais federais, policiais federais. Ao todo foram cumpridos 15 mandatos de... Bom, olha, foram 100 policiais federais. Quem sou eu para falar mal da Polícia Federal? Quem sou eu para dizer que a Polícia Federal está perseguindo ou a liderança comunitária? Eu também tenho que me calar aqui para não estar falando besteira. Eu estou apenas dizendo, não estou dizendo que ele é culpado, que ele não é culpado. Não estou... dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que ele é uma pessoa simpática, uma pessoa atenciosa, uma pessoa que nunca esteve envolvida em nada. Pelo menos é que nós nunca vimos nada aqui nas matérias. De repente tinha alguma coisa escondida e que agora, com essa presença de 100 policiais federais, descobriram. Ao todo foram cumpridos 13 mandatos de prisão preventivas e 19 mandatos de busca e apreensão e expedidos pela segunda vaga especializada em organizações criminosas no Rio de Janeiro. Só no Espírito Santo foram cumpridos dois mandatos de prisão preventivas e dois de busca e apreensão em Vitória. Um deles é o endereço ligado ao assessor parlamentar. Os mandados são direcionados a endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público. Segundo informações divulgadas pela Superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo, os presos capixabas participavam de organização criminosa investigada por homicídios, corrupção passiva, porte ilegal de arma de fogo e exploração do jogo de bicho. Como assessor? Patrick Vieira foi apreendido com assessor foi apreendido R$ 169 mil. Em dinheiro, de acordo com a Federal, os presos serão colocados à disposição da Justiça do Rio de Janeiro. Já o valor apreendido será depositado em conta judicial vinculada à Justiça que decretou os mandados. Vereador entra com pedido de exoneração do assessor. Agora que você manda o Duda Brasil. A reportagem do Jornal Online foi a Vitória por que o assessor de comunicação do vereador que emitiu uma nota, afirmando que o parlamentar pediu exoneração do assessor. O pedido de exoneração foi feito à Câmara na tarde de hoje. O ex-servidor iniciou seu vínculo no gabinete no dia 1 de 1 de 2021, relata a nota. O início da atuação de Patrick Vieira marca o começo de mandato do parlamentar. A reportagem também tentou falar diretamente com o vereador do Duda Brasil pelo celular, mas as informações ficaram centralizadas na assessoria. É, de acordo com informações do portal Transparência da Câmara de Vitória, Patrick Vieira atuava como secretário de gabinete parlamentar com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário líquido no último mês foi de R$ 7.344,79. Sendo o salário líquido R$ 5.590,64. Para não fazer nada, porque eles não fazem nada. Ele possui... Pois é, ele possui ensino médio completo. Quer dizer, um cara que possui ensino médio completo ganhando R$ 7.000. Para não fazer nada. Não é? E além de tudo, tendo agora essa ficha suja. Vocês gostam disso, de dar oportunidade para quem está envolvido com esse tipo de crime. Não é? Agora eu com mestrado, fazendo doutorado, se eu chegar aí para pedir alguma coisa, vocês ficam fazendo carão, me esnobando. Quem são vocês para fazer carão para mim? Eu tenho mestrado, estou fazendo uma outra faculdade, tenho doutorado, e vocês têm o quê? Vocês têm o nome sujo de vocês aí. É claro que toda regra tem exceção. Enfim, é um absurdo, não é? É disso que o povo gosta. O povo gosta de bandido, não é? Se você chegar no gabinete de qualquer vereador, eles tivam aqueles assessores que não têm nem o ensino médio, fazendo aquela cara de bunda, desvalorizando a gente como se eles fossem especiais, simplesmente, só pelo fato de serem assessores. Esnobando a gente. E esses vereadores também. Olha, para vocês chegarem até a formação que eu tenho, a paciência que eu tenho para estar fazendo outro curso, superiu, vai ser difícil. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.